DJ Douglas Sample E aí Douglas Sample Ei DJ O DJ que se mantém sempre atualizado está aqui Douglas Sample Na cama Olhando Pro teto Imaginando porque a gente não deu certo Só vinho Pra me fazer adormecer sozinho E eu nem carrego meu celular Pra não saber com quem que ela tá Pra não saber com quem que ela tá Alô senhor, simplesmente romântico Não sei se você vai crer Mas eu sigo pensando em ti Aquela noite de amor Pareceu até Paris Eu só querendo fugir Você me casando na cama Não, eu não fui tão forte Você parecia um covarde amor Agora sinto saudade Não duvide dos momentos em que prometi te amar Correntes se romperam Meu coração se abre amor Agora sinto saudade Agora sinto saudade Como eu vou te esquecer Se tudo começou aqui Na luxuosa Carlos Samor Foi onde te conheci Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Se a dona da noite chegou Como eu vou te esquecer Como eu vou te esquecer Banda Top 7, a mais romântica Alô senhor, simplesmente romântico Nath Rabelo Será que é só eu que tô sentindo saudade? Será que é só eu que sinto falta da toalha molhada em cima da cama? Da essência de baunilha acesa na varanda E aí, será que é pedir muito pra você voltar? Amor escrito a caneta não dá pra pagar E se não aceitar, já tem um plano B Aluga uma casinha com vista pra você Cê é louco, a gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E tamo sofrendo de graça Cê é louco, a gente era um casalzinho massa Tinha tudo pra ser os top, top da galáxia E tamo sofrendo de graça A gente tem que ser estudado pela NASA Hoje eu retornei ao meu passado Viajei em nossa história de amor Lembrei do que passou Só nós dois em nosso quarto O nosso mundo era nossa cama E o nosso cobertor Com DJs, Edilson, Edilson e Rebelde No passado viajei Eu hoje vou no príncipe negro redor Vou com você Onde eu me apaixonei Nós dois em uma viajei no tempo No passado onde eu te amei Eu hoje vou no príncipe negro redor Hoje eu vou no príncipe negro redor Me... 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 A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Me apaixonei Como um sonho Eu não consigo mais te esquecer Já falei Eu te quero Vem me apaixonei Você sabe que eu também te quero Por você Por você me apaixonei Foi na festa que aconteceu O nosso romance Meu grande amor De jeito com a nossa canção Fazendo o coração se apaixonar Tudo que é bom durar Tão pouco e nos dias ruins O tempo não passa Se você é aqui A vida é tão sem graça Dias que vem Dias que vem Dias que vão E no meu coração Ainda é pra você Ele não quer saber De outra opção Não sei se eu te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Eu não aprendi a te perder Como que eu faço pra esquecer? Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar Eu gosto do seu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar Eu gosto do seu beijo Não achei outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Se mesmo assim Quiser seguir sozinho Se mesmo assim Quiser outro caminho Não vá embora Não vá embora DJ Douglas A Flair É Elias Batidão Quando olhei pra você Aí que eu fui compreender Um verdadeiro amor Que eu sinto por você Você fez meu coração Pensar que não é ilusão As nossas vidas já estão traçadas Vamos se amar pra sempre Foi tão bom te conhecer Uma que eu fui compreender Eu amo você